Como é que está essa coordenação política para essa futura gestão? Você já tem um candidato ou candidata que o senhor vai apoiar? Já tem alguma conversa nesse sentido? A indicação natural, igual você mesmo falou da época, seria a Sheila? Realmente é a Sheila? Como é que está essa visão para a eleição de 2024? Nós não temos ainda nenhum início de planejamento prevendo uma próxima eleição, mas o nome que terá o meu apoio é o nome da Sheila, pela sua capacidade, pelo seu envolvimento com a atual administração. Ela é uma pessoa inteligente, está adquirindo a experiência necessária e tem essa questão natural de participante da gestão estar condicionada a vir a ser uma futura candidata. Nós precisamos ainda, é lógico, conversar muito, é uma decisão que vai chegar um momento que ela vai ter que tomar por ela própria, pela família, é uma construção e ela está em um partido. Nós temos que respeitar também, você não se elege sozinho, você tem que construir à sua volta um grupo a união, inclusive de outros partidos, então é uma construção que ela vai de tijolinho em tijolinho. É uma questão hoje natural e que eu falo abertamente isso, a gente já vem construindo isso, assim como o meu nome na época era um dos nomes que poderiam ter sido candidato, uma opção minha na época, com alguns fatores que a gente enfrentou ali na construção de uma candidatura, eu preferi não concorrer. A Sheila vai de agora para frente também fazendo essa análise. Ela tem demonstrado esse interesse. apesar de ela ver o grande sofrimento que está hoje, você dirigir uma cidade, você enfrentar os problemas, ela tem uma vocação, ela tem vocação política, ela tem acompanhado os passos da administração e isso vai dando a ela um alicerce grandioso aí, vai ser necessário, logicamente, essa construção em volta da candidatura dela.